Fui até a estrela mais próxima Pra me concentrar e compor Um poema pra você em forma de canção surpresa E nessa minha vinda, trouxe um convite tentador Vamos fugir daqui, o vento escolhe a direção O vento escolhe a direção Fico anestesiado em sua presença A nossa convivência se mantém equilibrada Quero aprender com seus erros Nos amar mesmo com os defeitos Cê soube colar os cacos espalhados Da minha alma fragmentada A ansiedade de cumprir um preceito desse jeito Cê entra no meu sangue, ela me faz sentir Todos esses efeitos de admiral voar Conheço o anjo, a melodia que faltava Produtora do Arranho Arranho me tatua, teus segredos me canta Tipo Cepaco e Arlindo, eu sou bandeira Ela é o pange, ela compreende que chorarmos juntos A nossa história abençoada pode ser prolongada Longe do mal do mundo pra que o nosso mundo nega Seja tudo que a gente sempre sonhava Enquanto formos amigos, apesar de tudo Evoluímos mais nossa compreensão Meu amor, quem tá é nóis e dane-se o mundo Invejoso sempre fora de cogitação Fui até a estrela mais próxima Pra me concentrar e compor Um poema pra você Em forma de canção surpresa E nessa minha vinda Trouxe um convite tentador Vamos fugir daqui O vento escolhe Já que sei que a bola é isso eu vou pedir no pizza Adianta o brigadeiro, mas espera aí Empresta aqui, o jogo vira E você pede massagem com a língua Eu cantei a madruga toda feito um aço preto Lembrando de cada detalhe simples que vivemos Amar é um bom, mas só com o tempo aprendemos E as vezes damos valor só quando perdemos Sem exagero sou seu ponto de paz E você sem medo de me acompanhar no breu E mesmo ciente que eu não sou desse planeta Sem cerimônia me aceito como seu Fui até a estrela mais próxima Pra me concentrar e compor Um poema pra você Em forma de canção surpresa Em forma de canção surpresa E nessa minha vinda Trouxe um convite tentador Vamos fugir daqui O vento escolhe Eu fui até A estrela mais próxima Pra me concentrar e compor Um poema pra você Em forma de canção surpresa E nessa minha vinda Trouxe um convite tentador Vamos fugir daqui O vento escolhe a direção 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 Recomendo outra dimensão O vento escolhe a direção Recomendo outra dimensão Recomendo outra dimensão